Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Um... Agora que era a hora de chegar comigo, pô. Vira, vira, vira. Vira, vira. Vira, vira. Vira, vira, vira. Sai com a vitória e pulando passo por passo no campeonato. Obina, Sérgio Obina. Atacante do Globo Esporte na sua segunda partida. Infelizmente, né, Sérgio, a equipe não conseguiu marcar com o saldo de mais uma derrota. Foi difícil, hoje o time estava meio apático, sem vontade de jogar e nada deu certo para nós hoje. Vamos procurar melhorar no próximo jogo aí. Sai dessa posição meio incômoda aí, duas derrotas seguidas. Mas, se Deus quiser, no próximo jogo vai melhorar.